Galera, vamos lá de novo, mais uma vez, música, e, e, coisas combinam, música e corrida, você joga, joga muitos jogos de Speed, Legend of Speed, agora vamos jogar dele, aqui eu vou ver o nível que dá, no outro dia a gente continua, vou fazer parte de cada, eu vou fazer parte 1, entendeu, e esse bug aí que é chato, daí me enrola, deixa eu cortar aqui, entendeu, galera, vocês tem que fazer isso aí mesmo, não é graça, agora depois, né, o que a gente sempre esquece do canal, eu não tenho ideia do que vocês, o que vocês quiserem, né, o que vocês quiserem, é o que vocês fazerem, daí vamos entendendo, não é graça, isso não é graça, isso faz muito simples, vocês decidem, vocês vão querer Machinima, História, Simulador, Tycoon, com Escapes, Jobs, entendeu, vocês decidem, vocês vão deixar aqui nos comentários do próximo vídeo que eu vou postar, ou se quiserem adiantar, podem colocar nesse vídeo mesmo, tá bom, é agora a parte que me estressa desse nível, espera, Lucas, espera, eu vou voltar pra vocês, se eu morrer, eu vou cortar, a gente se cần, eu consegui, eu vou passar aqui no bug, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, Olha, o que é que tem? Olha, onde é que é? Live todo... Hoje todo domingo Pode ser? ... Ha! Tec-e! Vamos lá. Menina. Que vergonha meu. Vai, vamos lá. Tem que entender isso, né? Ai, caramba. Pra vocês verem assim no dia das lives, né? Por exemplo, eu vou tentar fazer uma hoje. Hoje eu tô livre quando eu saio do colégio. Olha, galera. Aí vocês se escondiram, tá? Tô lá no Twitter. Descubra lá. Você já escreve hashtag, né? É Luke the hashtag. Eu tenho a foto do Ganga Runclus. Eu vou lá no Twitter. 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 É isso aí. Falou. Tchau.